Se você quer sorrir 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 Peraí Pô, volta cá Tá Ah 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 Por que você tá assistindo? É É porque Eu tô meio gripado hoje Tá muito frio hoje É por isso Ah é É Vou tocar aqui Ah Blim 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 Ta mal da partida O que é isso? Peraí, Potitinho! Deixa eu usar aqui! Tutu! 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 Aham! Aham! Deixa eu tirar esse pão daqui! Deixa eu tirar... Ah! Só vocês! Não vou pegar vocês! Não, não, não!